Este vídeo é um exercício projetado para melhorar a movimentação dos jogadores e principalmente a troca de passes entre os jogadores envolvidos. No espaço disponível para o exercício, encontram os jogadores posicionados sobre os pratos. O exercício começa com o treinador fazendo um passe para qualquer dos jogadores com o objetivo da troca de passes e movimentação, como na animação. Caso a bola saia fora da demarcação, o treinador recomeça em seguida, fazendo novamente um passe para qualquer jogador dentro da demarcação, deixando o exercício dinâmico. Obrigado por assistir! Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprimorando suas habilidades no futebol, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse.